Bom dia, bom dia a todos gente. Hoje de manhã me assustei novamente, tá? Vim dar uma olhadinha no Split, afinal em tempos de Covid a gente tá por casa, né? Recolhido. Vejam quanto pó, quanto a poeira acumulou no quarto, tá? Estamos no quinto andar e olha o que acumula de pó. Não faz acho que três, quatro meses que eu limpei isso aqui. Meu Deus do céu, tá? Se vocês olharem é o mesmo cônsul que nós tínhamos aqui, tá? Estamos no quinto andar aqui, tá? Veja, é mais alto, tá? Bem mais alto aqui, não faz muito, e fui abrir aqui, lateral aqui, olha só gente, oh my God! Tá? O que é bom fazer? No mínimo limpar, no mínimo limpar os filtros. Leva lá na, quando se limpa e limpa, tá? Depois é bom se limpar lá dentro, olha lá. Vejam lá, oh, até fungo deve ter. Eu não estou ainda com tosse, que me dá sazonal, me dá ali por julho até outubro, novembro. Ela é sazonal, tá? Mas eu vou limpar de novo, tá certo? Então eu vou tirar fora, tá bom? Tirar aqui assim, é bem fácil, né? bem devagarzinho, para não espalhar muito em cima da cama, né? Vamos lá. Tomei a presa ali, a noite cortando lá em cima, então uma tá aqui, tá certo? Vocês podem tirar a tampa também, né? Desengata aqui, tá aqui. Tirar isso aqui então. Tá? Vamos tirar, olha só. Meu Deus do chão. Aí eu vou levar lá para, lá para lavar, tá bom? Só um momentinho aí. Aqui estamos então. Eu vou lavar o primeiro um, para vocês verem a diferença, tá? Daquele limpo e daquele não limpo, tá ok? Vamos lá, bem rápido. Olha, olha a sujeira que sai. Nossa senhora! Olha, olha a sujeira que sai. Olha, olha isso aqui. Então, na verdade, é a sujeira do quarto, né? Olha que loucura. Uma limpeza grossa já ajuda bastante. O bom é para falar que boa. E aí você mata os pulos, depois lá no, lá no, mata os pulos lá na, no split, tá? Não estranho o barulho, estão instalando o TPCI em função do caso daqui Santa Maria, né? Então, eu vou pagar 60 mil reais num prédio aqui, um residencial, para poder instalar toda a parte de incêndio em função, depois do QIS aqui de Santa Maria. Fala aqui de Santa Maria, tá? Então, olha a diferença, né? Dá uma diferençazinha, né? O sujo aqui, o limpo aqui. Vou fazer assim que é mais fácil para ver. Olha só. Olha que loucura ali, ó. Então, dá diferença assim. Olha, esse aqui tá sujo, cheio, esse aqui já tá limpinho. Grosso, né? Eu já vou levar os dois, tá bom? Depois, então, vocês peguem, botem de molho, né? Fim que boa. Água sanitária, tá vendo? Eu já botei um pouquinho. Bota de molho que ele mata os pulos. Tá certo? Bota de molho ali. Pensa de lavar botas de abatedouro, tá? Com a que boa. Só tem que cuidar que no metal a que boa, ela corrói. Tá certo? Então, dá um pouco o que tiver. Já tirando é uma grande coisa. Eu vou passar também depois com o pano lá dentro. Tem que só cuidar, porque a que boa é uma desgraça. Ela come tudo. Então, feito isso, eu vou para o próximo. Tem mais dois splits para dar uma olhada, tá? Vamos novamente para o segundo split, o da sala, tá? Esse não tem tanto, tá? Mas tem um pouquinho de sujeira. Tá certo? E... Eu vou tirar. Tá tocando aqui, o telefone não vai atender, tá? Vejam, tem um pouquinho de sujeira aqui, eu vou limpar também. Aqui embaixo, tá? Tem um pouco de fungo. Você vê que tem colônias de fungos. Então, eu vou limpar, sacando fora isso aqui. Aqui e aqui também. Além dessa tampa aqui também, eu vou sacar fora. Vejam que vocês percebem que lá dentro tem um pouquinho de colônias de fungos. Formas, né? Por mais que estivemos secos esse ano aqui no Rio Grande do Sul. Isso vai ficar forte, tá? Mas muito calor. Então, vamos levar lá então. Vamos levar esse aqui lá e vamos limpar também, tá? Fazendo uma geral, né? Aqui está, vamos puxar para o lado. Não dá para não derrubar tudo aí não, tá? Olha a sujeira que saiu lá de porta do quarto. Então, você que usa a split, tem que limpar. Bota de molho, tira o grosso. Vamos limpar aqui. Feito isso, bota lá que boa. Bota lá que boa aqui. Próxima, uma lavada. Essa aqui da salva que tem a pouco. Feito isso aí, bota de molho. Só cuidado não encostar em partes metais que a pimenta corrói tudo. Tá bom? Vamos para o terceiro split, né? Uns quatro meses depois. Vamos ver se tem pó? Ó, tem também. É o segundo com mais... Olha ali os pó. Tá? Tem pó em cima também ali. Então, isso é porque ele puxa o ar de dentro e recircula. Tá? Vejam lá dentro também, tem fungos. Eu vou limpar depois também, tá? Certo? Se não, a gente respira isso aqui. Vamos tirar. Tá bem? E vamos lavar também. Certo? Depois eu vou tirar essa tampa aqui. Você libera ela aqui. E libera lá. Ó, se você passar aqui boa, vai enferrujar. Ele acabou pegando um pouco, tá? E essa tampa eu vou tirar também. E o rolo lá dentro é bom passar, que é plástico, que boa também. Ou contratar uma empresa, tá ok? Então, vamos lá. Então, limpando o fico do terceiro split, tá bem? É uma limpeza grossa. Tá? E lembrando, tem que também limpar o quarto, né? Limpar tudo. Mas é inevitável, quem mora em rua mais movimentada, vai ter pó. Coisa do filigem. Aqui é mais fofinho, né? Se tem animais, vai ter o pelo deles também. Tá? Botar um pra cá. Volta o outro. Ele pode passar esse fregão também, né? Tá grudado. O jeito não faz direito. Esse ele tá saindo bem. Vamos desligar. Bem, gente. Agora, eu retirei essa parte aqui, né? Que é elétrica, eletrônica. E os seus dois... As porcas. Ali, né? Que eu vou sacar fora essa tampa aqui. Tá ok? Pra te sacar fora essa tampa aqui, você tem que... Lá, tá vendo? Aquele pino, você tem que empurrar pra esquerda. Lá. Ó, saquei fora. E aqui, você empurra pra lá. Também, olha aqui, ó. Saquei ela fora aqui. Tá? Então, eu vou limpar essa parte aqui, simples, né? Com pano. Sem limpar na parte eletrônica aqui, né? Senão, vai dar pau. Aqui, pra sacar fora essa parte aqui também não é difícil. Você pressiona pra um lado, né? No caso aqui, primeiro. Ó. Você tem que liberar pra um lado. Aqui, ó. Ó. Liberei. Libera lá. Libera aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui, ó. Depois tem que saber a posição. Olha lá dentro a sujeira, ó. Aí eu consigo visualizar melhor. Então, vamos levar lá também pra limpar. Tá? Lá na coisa. Tá? Depois eu vou limpar isso aqui com pano. Ali já está prontinho pra eu passar a liquebola lá dentro. Tá? Olha a sujeira que tem. Olha o que que restou aqui. Vejam a poeira preta, né? Vamos avaliar o que que pode ser isso aqui. Vamos ver. Aqui é pelo, né? É escuro, fuligem, né? E de cachorro um pouquinho, de gente. Tem de tudo um pouco. Tá? Então não tenha medo. Não sendo eletrônico, pode lavar. E depois você seca. Caraca. Na parte que tem papel, você passa um pano só. Tá bem? Agora nós vamos lá passar um pano. Tá certo? Com esse aqui. Então vamos lá. Cuidar pra... A patroa não pegar pelo cabelo de vocês, né? Então tem que ir com calma. Vamos lá. Ela está ali. Com calma. A gente pega o pano. O pano. Tá lindo. Tá? O pano. O pano grosso. Ó. Então eu tenho aqui, centro, lateral. Olha. Que maravilha. O bom é retirar essas aqui também. Vamos retirar? Pra facilitar? Então você vem aqui e retira. Deixa eu ver aqui. Como é que ele tira aqui. Eu tirei algumas vezes. Tá? É... Deixa eu ver aqui. Tem um jeitinho aqui pra tirar. Deixa eu me lembrar. Mas enfim. Você pega o pano. E começa a limpar. Tá? Depois eu vou tirar. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Só um momentinho. Vamos lá então. Não consegui tirar. Mas tem uma maneira ali, tá? Tá? Tá assim. Use uma chave, na verdade. Você pode colocar a chave na ponta aqui. Pra ir lá na frente. Então se tu usar a ponta da chave, tu consegue limpar também. Tá? Assim, ó. Tá? Lá. Ali. Tá? Na verdade, limpar eu dei menos, né? E sim, você tocar que tem que limpar. Ou você chamar alguém, né? Mas limpando já ajuda. Tá certo? Então limpou. Vai passar mais. Tem que conseguir tirar isso aqui. Eu vou ter que ver ali com uma chave Philips. Uma defenda, na verdade, pra tirar isso aí. Aí eu limpo até lá embaixo. Tá? Depois você pode limpar também nessas áreas aqui, né? É bom desligar a energia. Limpa em cima também. Que acaba formando, né? Essa galera tem bastante sujeira ali. Que não tem em cima. Tá? Aqui. Então isso aí, ó. Vou dar uma limpada porque... Precisa tirar a carcaça. É possível tirar, mas vai, vai que ela estraga, né? Vai enferrujando, vai. Então dá uma limpada, pelo menos nos filtros. Já ajuda, tá? Pelo menos nos filtros. Certa vez eu limpei o rolo lá dentro também, que tava muito sujo. Depois tu pode jogar um spray. Vê que se ele vai tá branco ali, ó. Né? Então tu pode usar um spray naquele rolo lá. Ó, tá vendo? Eu tô girando ele. E tem um fungo preto aí. Eu vou ter que jogar um aqui boa pra ela matar, tá bom? Estamos aqui, então, com as peças limpas, né? Essa parte aqui está desmontada, né? Aqui embaixo. E nós vamos começar, então, a colocar as peças de volta, tá? Detalhe que essa peça aqui que eu retirei, tá? Pra poder lavar isso aqui, tem que colocar de volta. Então ela é passada por dentro aqui, tá? Tem que passar dentro ali, tá bem? Simples, tá? Então fica assim, ó. Tá? Passa dentro lá. E você vai colocar ali em cima. Tá certo? Então se encaixa lá em cima. Lá em cima, tá? Aqui ele fica um pouco pra dentro lá. Tá certo? Aqui ele encaixa aqui. Então o importante é encaixar esse fio que tem que vir por aqui. Ok? Aí você encaixa em cima. Tem um lugarzinho certo aí. Coloca lá em cima. Encaixando em cima não cai mais. Pronto. Tá? Encaixa em cima. Você pode encaixar essa aqui também. Tá? Só visualize ali o ponto. Que tal encaixe ali. E ali, né? Ali na verdade não é. Então um dos lados tem que ser o lado certo. Macho, fêmea, né? No caso aqui a fêmea. Lá o macho. Tem que encaixar na mesma coisa. Tá bem? Então nós vamos colocar na posição certa de encaixe. Tá? Vamos colocar lá. Tá? Coloca ali, por baixo. Primeiro encaixa lá. Na verdade é bom encaixar. Caixa lá. Aqui você puxa, né? Encaixando. Caixa. E aqui você vai colocar dentro. Só que o bom é você encaixar as pontas primeiro, tá? Então aqui, ó. Pra facilitar, deixa no meio solto, presa o solo no fundo e entorta aqui, ó. Tá? Vai entortar. Enfiou dentro. Pauzinho no buraco. Agora sim, tá? Instalado ali. Agora falta só essa aqui. A bem-estar. Tá bem? A bem-estar, tu vai lá em cima. Simples, né? Coloca lá dentro. E coloca os encaixes. Força pra fora, né? A uma já encaixou. E a outra, tá lá, encaixa. Pronto. Agora a única coisa é, essa parte aqui, vocês vão pregar ela, parafusar aqui. Né? Então ela vem. Ela vem. Né? Aqui. Aqui assim. Tá? Tem uns encaixezinhos ali. E ela vai ficar aqui. Né? Aqui, ó. Ó, vê aqui, ó. Então vai ficar aqui. Deixa eu colocar lá. Depois eu mostro pra vocês, tá? Tá aqui. Já prendi ele parcialmente. Agora eu vou usar a chave Philips, tá? Pra colocar no lugar melhor. Vamos girar. Agora aqui também, né? Eu fiz com a mão lá. Vamos fazer... Ali então. Tá? Tá desligado. A chave geral, tá ok. Já tá colocada essa aqui. Tem que cuidar que aqui tem um motorzinho, né? Tá certo? Aqui eu já encaixei. Vamos ver se ela fecha. Ó, fecha. E aqui nós vamos, então, colocar a porca, né? Ou como chamam. Né? Pra fechar. Aí. Tá fechadinho então. Falta colocar os filtros que estão aqui. Tá? Às vezes... Se mal encaixado a caixa toda, ela não entra direito. Pode acontecer. Pode acontecer, então. Um tem um lado, o outro tem outro. Tá? Este aqui, é neste encaixe mais baixo aqui. Que tem esse encaixe aqui. Mais longo do lado direito. Coloca ali. Né? Ó. Se encaixar. Né? E o segundo está aqui. Vamos colocar, então, aqui. Às vezes, lá em cima está apertado. Você tem que... Você tem que... Ó, caiu um papelzinho aqui. Né? Então, é isso aí. Colocado. Colocado. Então, limpo. Encaixado. Às vezes, não encaixa direito, gente. Às vezes, você tem que dar umas porradas. Embaixo, né? Ó. Pra encaixar direito. Ó. Pra dar umas pancadas. Aí. O importante é estar encaixado em cima. Pra lá o cara... Tá? Depois disso... Né? Ficou... Razoavelmente limpo os filtros, né? Eu vou lá e vou ligar a chave geral. Na verdade, tela. Estamos aqui agora, então. Vamos ligar de novo. Tá? Chave gerais. Né? Dos split aqui. São três. Agora, então, vamos ligar. O split, tá? Aí. Vamos ver, vamos ver. Né? 22. 20 cara, crachá. Crachá, cara. E, a princípio, vai tocar um ar com kibua. Um ar com hipoclorito. Tá? Eu acabei não passando... Lá naquele rolo lá. É... Uma kibua. Tem que passar depois, tá? Tá girando lá. Mas eu vou passar só. Cuida se for em cima da cama de vocês. Tem que proteger. Senão vai deixar brancos os lençóis. Tá bom? Então vai vir um ar um pouquinho melhor aí, tá? Então é isso aí. Um grande abraço. Para limpar lá dentro, ou você desmonta toda essa carcaça. Tira fora. E desmonta também o lateral aqui. Né? Que é difícil. Ou por baixo, tu lança com um spray, né? Com aqueles de pia. Veja e tal. Você faz o líquido ali e coloca lá dentro. Também pode usar um pincel para limpar. Tá bom? Então um grande abraço. E vamos então finalizar o vídeo. Tchau, tchau. Feito a limpeza dos filtros, gente. Se vocês vão desmontarem total o split, quase que total, tu pode então usar esse de limpeza, tá? Com que boa. Tu enche da água e bota um pouco de que boa, tá? Hipocolorido de sódio e depois tu vai aplicar, tá? Então tu vai pegar, vai encher da água, tá bem? Ela enchei aqui. Tá? Ó, tá quase cheio, ratinha. Olha. Aí vocês vão botar um pouquinho de... Que boa. Pouquinho só. Tá bem? Pouquinho ali, que boa. Aí já tem já um pouquinho que eu fiz antes. E nós vamos lá então, lá na... No split e limpar. Também cuidado pra não botar em partes... Partes metálicas. Que boa. Ela corroi. Ela enferruja, viu? Vamos fechar então. Fechar. E vamos lá, tá? Aqui estamos então. O split. Eu retirei essa primeira tampinha aqui. Tá? Já passei alguma coisa, eu vou passar de novo. Aquele rolo lá dentro, gente. É esse que você tem que passar. Esse rolo ligeiro, ó. Tá vendo? Então se você puder desmanchar, você saca fora essa caixa aqui. Tá? Essa aqui. Mas dessa vez eu não vou tirar. E você retira ele. Além de tirar as portas aqui desse lado aqui. Que outra vez eu fiz. E limpa ele bem. Ou, então... Desta outra maneira aqui. Você vai pegar um desse aqui. E vai dar umas passadas. Só que embaixo, detalhe. Não deixem nada. Que boa. Corrói. Tá? Se for na roupa, fica branquinho e manchar. Tá bem? Vamos lá então. Ó. Além de limpar, né? Ajuda bastante. Claro. Ali em cima. Eu já deixei. Deixa eu ver aqui. Só pra vocês verificarem. Já tá limpinho, tá? Ali, ó. Já foi limpo. Depois eu vou encaixar direito. E a limpa nós vamos agora... Limpar. A que boa vai dar. Vamos girar também aquele lá, né? Vamos girar. E vamos... Tá? Vai sair uma... Parte marrom, né? Tá lá branco. Possivelmente de fungos, tá? Vai pingar. A princípio lá no chão. Depois eu vou... Então limpar. Tá? Tá? Vamos lá girar mais um pouquinho. Com a mão, né? Com o dedo, né? Lá. Olha ali, ó. Que branquidão que tá lá, né? Se vocês olharem aqui, ó. Tô com aqui a minha lâmpada da bike. Tá branquinho. Cheio de pó e fungo, possivelmente. Então eu vou limpar. Olha lá no fundo. Bastante coisa. Então vamos lá. Aqui também. Porque isso aqui circula todo o ar do quarto. Além de limpar o quarto, claro. Acerta ali, né? Né? Feito isso, então. Passa um pano. Né? Se você quiser, pode retirar essa partezinha aqui. Essas... Essas partes direcionadoras. Você pode tirar. Ela sai. Dá uma limpada maior. E não liga agora. Porque se ligar o split agora, vai... Lançar tudo em cima da... Da sua cama. E vai manchar essa patroa. Vai adorar. Não é que mancha. É que acaba aqui. Corrói, né? Aqui boa ela... Corrói. Então vai tirar a tinta da... Vai tirar a tinta da roupa. Então, já saiu bastante sujeira. Né? Está lá dentro o rolo. Mas esse aqui, naquele gira. Esse aqui que gira lá dentro, tá? Dos que eu já abri todos tem. Tá certo? Então é isso aí. Em tempos de recolhimento, vou ter que fazer alguma coisa em casa, tá? Mas vou finalizar por aqui, então. Deixa eu fazer aqui uma fotinha aqui. Um grande abraço pra vocês.